Também, a Patran de Nonoai realizou uma apreensão de redes de pesca na hidrelétrica do Rio Passo Fundo. Olha, foi na tarde dessa terça-feira, quando uma equipe do 3º Grupo de Polícia Ambiental de Nonoai realizou uma fiscalização embarcada no lago da usina hidrelétrica do Rio Passo Fundo, entre os municípios de Campinas do Sul e Cruzaltense. O objetivo das ações embarcadas foi o combate efetivo à pesca predatória, bem como outros crimes, como o de caça ilegal, furto e abigiato. Na oportunidade, foram apreendidos 120 metros de rede de diversas malhas e devolvidos ao meio ambiente aquático 30 peixes de várias espécies. Não foi localizado o proprietário dos materiais apreendidos e que estavam de forma irregular.